Fala aí pessoal do YouTube do Futebolês, a gente chega pra falar dessa derrota da equipe do Ceará pro Vila Nova fora de casa, 3x2 e eu começo o vídeo dizendo que eu confesso que eu não imaginava que o Ceará fosse perder a partida pro Vila Nova assistindo a partida, acompanhando o jogo eu imaginava que o Ceará teria ao final do jogo uma sorte melhor sorte no sentido de, pela criação, pelo poder ofensivo, principalmente do segundo tempo imaginava que o Ceará fosse sair, pelo menos com o empate de Goiânia o primeiro tempo não foi bom do Ceará, acho que o jogo em si não foi bom no primeiro tempo mas o Vila Nova parecia ser um time mais organizado, o Ceará demorou a encaixar acho que a Richardson, De Luca e Lourenço não funcionou essa formação essa formatação na partida de hoje acho que era um time que se preocupava muito em marcar, mas perdeu muita força ofensiva chegava até pelo lado esquerdo e ao mesmo tempo não dava tanta proteção ao sistema defensivo tanto é que o Ceará teve algumas dificuldades no começo do jogo com bolas que foram lançadas de longa distância e a defesa com o espaço mais aberto o Júnior Todinho teve uma chance clara logo no começo do jogo o Bruno Ferreira fez uma defesa depois vem outro lançamento que acaba surgindo terminando no gol que abriu o placar para a equipe do Vila Nova o Ceará pouco chegou ofensivamente muitos erros de cruzamento os dois laterais abaixo tecnicamente o Raí principalmente o Matheus participando mais mas sem ser tão efetivo aos 40 depois dos 40 minutos o Ceará consegue uma jogada pelo lado esquerdo e o Quinteiro acaba fazendo um pênalti no Eric Pulga e o Raí Ramos acaba empatando fazendo um a um o Ceará volta para o segundo tempo com a igualdade no placar o que dava uma tranquilidade maior para o Mancini trabalhar o Ceará volta melhor pressiona tem uma chance logo no começo do segundo tempo e aí quando o Ceará começava a impor o seu ritmo um chute de fora da área do João Vitor e o Bruno Ferreira acabou aceitando quebrando ali dando um break na melhoria de ânimo até do Ceará de domínio do Ceará quebrou um pouco o Ceará demorou um pouquinho a voltar mas aí o Mancini imediatamente faz umas mudanças e acha que as mudanças dão outra cara ao Ceará a entrada do Recalde Saulo Mineiro jogadores que conseguiram dar um pouco mais de vazão ao jogo do Ceará fazendo essa transição mais fluida criando mais oportunidades de gol o Aylan também saiu um jogador que é muito tático mas acabou não sendo tão participativo ofensivamente não sendo tão preciso ofensivamente foi outro que acabou saindo então o Ceará ficou com um time melhor para jogar do meio para frente ficou com De Luca Lourenço o Recalde um pouco mais à frente Saulo Mineiro Barceló e Eric Puga com o Paulo Vitor na lateral esquerda no lugar do Matheus Bahia então ficou um time ofensivamente melhor o Vila Nova já não se lançava mais ao ataque do mesmo jeito do primeiro tempo o Ceará consegue um empate ali na insistência também muitas jogadas de perigo de gol o Saulo fez o cruzamento o Pulga empata e depois tem a chance de virar fez o Dani Júnior trabalhar mas de novo numa infelicidade um lançamento que acabou gerando o pênalti ali do Paulo Vitor a bola pegou desviou na mão e aí o Alisson acabou fazendo 3x2 o gol que daria a vitória para o Vila Nova o Ceará ainda teve duas ou três chances em seguida colocou a bola na trave fez o Dani Júnior trabalhar mas saiu derrotado do Oba o estádio lá em Goiânia uma derrota aqui ruim porque quando você perde jogando mal a sensação do merecimento dá uma tranquilidade perdemos porque a gente jogou mal merecia perder mesmo mas quando perde quando se perde jogando bem jogando melhor aí o sentimento é de frustração pelo poder que o Ceará teve não foi uma grande partida mas foi uma partida competitiva e aí cabe a reflexão a eficiência que o Ceará não teve tanto ofensivamente mas principalmente os vacilos que deu atrás e tomou 3 gols essa equipe do Vila Nova agora já é pensar na próxima rodada não tem muito tempo para ficar lambendo as feridas esse é o comentário da partida deixa aí também aqui a tua opinião comenta aí participa aqui do canal do Futebolense grande abraço